Fala, gente bonita da segunda série do Ensino Médio. Como é que vocês estão? As estudantes, as professoras, sejam muito bem-vindas. Os professores, os estudantes também, bem-vindíssimos ao nosso encontro, à nossa aula do componente Reflexões sobre o Poder. Esse nosso componente querido, que faz parte de um aprofundamento que vocês, estudantes aí nas escolas, escolheram. O aprofundamento quem divide e multiplica. Esse aprofundamento que mistura um pouquinho de ciências humanas e sociais, com matemática, com arte, tá certo? E, então, esse componente Reflexões sobre o Poder, ele faz parte da unidade curricular 1 do aprofundamento quem divide e multiplica, essa unidade curricular se chama Números Também Importam. E, na aula de hoje, pessoal, a gente vai aqui mobilizar uma habilidade, que é uma habilidade de formação geral básica, que eu vou enunciar agora para vocês. Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Como vocês sabem, então, cada uma das nossas aulas dentro do componente curricular aí do itinerário formativo quem divide e multiplica possui uma habilidade. Essa habilidade que eu enunciei para vocês é a habilidade a qual nós vamos mobilizar no decorrer da nossa aula. E aí, a gente vai começar, então, fazendo uma ligeira recapitulação do que conversamos na nossa aula, no nosso encontro anterior. Vocês devem estar lembrados que a gente falava um pouquinho na nossa aula anterior sobre a história desse jovem estadunidense, o Christopher McCandless, cuja trajetória foi narrada em um livro chamado Na Natureza Selvagem, escrito pelo jornalista John Krakoyer, que conta a história desse jovem norte-americano, estadunidense, que, muito cansado da vida em sociedade, das regras, da civilização, dos acordos, das convenções, as quais nós temos de seguir quando vivemos em sociedade, ele resolve se retirar, ele resolve levar uma vida afastada, ele resolve levar uma vida só, sozinho, para ver ali como é que ele conseguiria manejar as coisas e se virar. Ele acreditava que, vivendo sozinho, ele conseguiria ser ele mesmo e sua essência, digamos assim, e acreditava também que, vivendo em sociedade, ele era tolhido, ele era coagido a não ser ele mesmo e a ter de representar determinados papéis e fazer certas coisas com as quais ele não concordava. Mas a gente tinha visto também, no nosso último encontro, que essa ideia de que a sociedade é um espetáculo, no sentido espetacular, no sentido de que cada um representa um papel, de que a gente não pode ser a gente mesmo, e de que as leis e as regras são opressoras, enfim, essa ideia não é uma ideia tão nova assim, pelo menos não no universo do pensamento filosófico, e mesmo no universo da literatura e da poesia. A gente tinha visto que o Christopher McCandless, esse jovem estadunidense de que falamos, e aparece aí na tela para vocês o ônibus em que ele encontra abrigo, quando ele vai para o Alasca, ele era um vivaz leitor de um escritor estadunidense chamado Henry David Thoreau, por sua vez autor de Desobediência Civil e autor de Walden, ele também era um cara que optou por se retirar, ele optou por ir viver uma vida isolado, e ele vai realmente, ele vai para uma cabana isolada no meio de uma floresta em Massachusetts, e fala assim, olha, eu vim para o meio dessa floresta para sugar todo o tutano da vida, para poder ser eu mesma, que era para não chegar no final da vida e perceber que eu não tinha vivido, que eu tinha só sobrevivido, porque eu tinha que ter, eu fiz tantas coisas, eu representei tanto, eu coloquei uma máscara assim na minha face, que me impedia que eu fosse eu mesma, e aí eu me retirando aqui nessa cabana, eu consigo ser quem eu sou, eu não preciso representar, eu não preciso colocar, que nem no poema Tabacaria de Fernando Pessoa, coloquei uma máscara na minha face, quando fui tirar estava pegada a cara, não conseguia mais saber o que era eu, o que era a máscara, o que era eu e o que era a representação. Então, um pouco, o Henry David Thoreau, ele é este autor, este poeta, este pensador, que nos Estados Unidos influencia o Christopher McCandless a se retirar da vida em civilização, a se retirar da vida em sociedade. E aí, quando a gente está falando sobre esses temas, é quase assim impossível que a gente não pense sobre uma temática correlata, que está bem ligadinha com esse tema, que é o seguinte, falar sobre natureza humana é um negócio que é, ao mesmo tempo, interessante e difícil. Então, o Thoreau, o Christopher McCandless, entre vários outros, diziam o seguinte, eu, em sociedade, eu não consigo seguir os meus instintos, eu não consigo praticar, colocar para fora a minha própria natureza humana, eu preciso ser, assim, sempre retraído, eu preciso sempre seguir regras, seguir leis. Então, sabe, gente, falar sobre natureza humana é um assunto que é apaixonante, e muitos, ao longo da história da humanidade, a isso se dedicaram, mas, ao mesmo tempo, pode ser também um tema cheio de armadilhas, né, as quais a gente quer evitar quando a gente tenta entrar nesse assunto. E aí, é interessante a gente se perguntar o seguinte, será que, ao longo da história da filosofia, ou ao longo da história do pensamento humano sobre nós mesmos, será que há balizas, ou seja, será que há portos onde a gente pode pôr o nosso barquinho para a gente tentar pensar um pouquinho melhor sobre esse tema, e os quais a gente pode ler e tentar compreender o pensamento a esse respeito para a gente poder um pouco nortear, assim, o nosso próprio pensamento, né? E a resposta é sim, há autores que já trataram, que já se debruçaram sobre o tema da natureza humana. E esse é um tema que, mais hora, menos hora, né, a gente dá voltas, mas ele acaba sempre retornando. Quem nunca teve, assim, aquelas conversas em que está batendo um papo com um amigo, uma amiga, né, e aí fala assim, nossa, mas, puxa vida, o fulano fez, olha, fulano fez isso aqui para mim, que coisa chata, que coisa ruim, eu fiquei tão chateada, ele falou mal de mim, fez fofoca, sabe? E aí, a pessoa que está conversando com você fala assim, é, mas é a natureza humana, fazer o quê? Quando a gente fala sobre natureza humana, fundamentalmente, a gente está querendo falar sobre alguma coisa que a gente não consegue evitar, tá certo? Então, a gente fala sobre as responsabilidades aí da natureza humana, todos aqueles comportamentos que a gente entende que são tão próprios do ser humano, de todos os seres humanos, que são comportamentos, assim, que fazem parte de quem nós somos, e a gente não consegue evitar, é isso que a gente chama de natureza humana, né? Agora, uma pessoa que diz assim, ah, fulaninho falou mal de você, fez fofoca e tal, é a natureza humana, todo mundo faz isso, né? Essa pessoa, ela parte de uma certa concepção de natureza humana, que é uma concepção mais ou menos ruim, né? Que diz assim, olha, a natureza humana não é lá uma coisa muito boa, né? Não é, não é muito benéfica, porque essa pessoa diz assim, a gente meio que tem uma tendência natural de ser fofoqueiro, né? Enfim. Agora, poderia ter, se tivesse alguém ali conversando, uma terceira pessoa, poderia dizer o seguinte, não. Esse comportamento não faz parte da natureza humana. A natureza humana é uma natureza benéfica, uma natureza bondosa, uma natureza de que não faz parte falar mal dos outros, fazer fofoca. Se a gente faz isso, é porque a gente se acostumou com essa maldade, mas isso não faz parte da natureza humana. E percebam como que é essa discussão. Ela dá pano pra manga. E ela vai longe. E sabem por quê que ela vai longe? Porque até hoje, pouco se sabe sobre a natureza humana, no sentido de, olha só, não há nada comprovado a respeito da natureza humana. Você pode tanto defender que nós somos naturalmente bons, benévolos, quanto você pode defender que nós somos naturalmente maus, maléficos, né? E encontrar bons argumentos pra amparar ambos os lados da discussão. E por isso que esse é um assunto tão espinhoso. Mas, dito isto, a gente vai tratar deste tema como ele foi abordado por dois importantíssimos autores dentro das ciências humanas. Um do século XVII, o outro do século XVIII, que são, por ordem cronológica, né? Primeiro o inglês, o Thomas Hobbes. Percebam lá que ele nasceu já no finalzinho do século XVI, né? Ele foi longevo, foi um homem longevo, né? E ele falece já no final também do século XVII. E vamos falar também sobre esse mesmo tema. Dentro do pensamento do Jean-Jacques Rousseau, que é um pensador radicado na França, né? Que nasce no século XVIII, ele é franco-suíço. Ele nasce no século XVIII, no comecinho do XVIII. E morre em 1778. Vocês percebam que Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes, eles não são contemporâneos, tá certo? Eles não se conheceram, eles não viveram ao mesmo tempo. Mas Rousseau foi leitor de Hobbes, né? E pra vocês verem como o tema da natureza humana é um tema que interessa muito. E é um tema que nunca perde sua força. Dois autores de momentos históricos diferentes estão tratando aí de um tema muito próximo, né? Mas o interessante é que cada um deles fornece a esse tema um tratamento bem diferente. Ambos estão falando sobre a vida em sociedade, como o homem se comporta em sociedade ou deveria se comportar. Ambos estão falando sobre a natureza humana, mas eles estão falando de perspectivas bastante diferentes. E a gente vai tentar um pouco perfilar, né? Traçar, delinear, traçar um perfil de cada uma dessas perspectivas pra que vocês, ao final, consigam compreender onde é que se situa o pensamento de um e de outro quando a gente fala sobre a natureza humana. Beleza? A gente vai começar, então, por ordem cronológica também, né? Falando sobre Thomas Hobbes, esse autor inglês. Escritor de uma grande, grande obra sobre política chamada Leviatã. Leviatã é uma obra que até hoje é extremamente lida, extremamente debatida, estudada. É um clássico, né? Se estuda na filosofia, na sociologia, na ciência política, na filosofia política, enfim. É um clássico, né? Na história. E nessa obra Leviatã, o Hobbes vai fazer a defesa de um certo argumento que não é um argumento muito fácil de digerir, né? Porque o Hobbes vai dizer o seguinte, e aí é importante que a gente tenha em mente, né? Que essa construção do Hobbes é uma construção hipotética que ele faz pra tentar explicar a vida em sociedade. Ele não tá dizendo que necessariamente isso que ele defende tenha acontecido historicamente, mas é uma construção hipotética que diz o seguinte. Bom, nem sempre os homens viveram assim nessa sociedade que existe hoje, com o Estado, o governo que existe hoje, né? Seria muito ingênuo da nossa parte pensar que as coisas sempre foram assim. Sabendo disso, o Hobbes diz o seguinte. Sabe, antes da gente viver em sociedade, a gente ter um Estado soberano que ditava as leis as quais todos deveriam obedecer, né? Antes da gente viver nesse sistema, e o Hobbes era um defensor da monarquia, do despotismo, né? Antes da gente viver nesse sistema em que havia um rei, olha lá a data em que o Hobbes viveu, século XVI, XVII, né? Então, na Europa ainda havia reinados, reis, monarquias, né? E ele era um defensor delas. Mas ele diz o seguinte. Antes da gente viver assim, sob o jogo dos reis, nós vivíamos em uma certa sociedade que eu vou chamar de, sei lá, Estado de Natureza. Diz o Hobbes. Estado de Natureza é como a gente vivia antes da gente viver nessa sociedade que tem um rei, que tem um governo, enfim. Nesse Estado de Natureza, as coisas não eram lá muito fáceis para os homens, disse o Hobbes. Por que elas não eram lá muito fáceis, né? Porque ele diz o seguinte, sabe? A humanidade tem uma natureza que não é uma natureza boa. A gente tem alguns instintos que são instintos agressivos, que são instintos violentos, que hoje são reprimidos pelas leis. Mas imaginem, diz o Hobbes, como que era, como que a humanidade vivia na época que não tinha muita coisa para reprimir esses instintos agressivos e violentos, né? Os homens viviam, assim, uma guerra de todos contra todos. Porque, cara, dizia ele, todo mundo fazia o que queria, sem regra, sem muita lei, regra, norma. E, assim, se eu quisesse, por exemplo, entrar aí no terreno onde você mora, eu poderia. E, se eu fosse mais forte, eu cometeria, sei lá, um assassinato, eu tomaria esse terreno para mim, porque eu sou mais forte e esse é o meu desejo nesse momento. Então, os homens, eles viviam nesse estado de natureza. Quando eu digo homens, eu quero dizer a humanidade, né? A humanidade, ela vivia sempre muito amedrontada, né? O homem era o lobo do homem, dizia o Hobbes, nessa sociedade sem lei, sem rei, sem governo. O homem era o lobo do homem. A gente tinha que viver assim, sempre olhando para os lados, pisando com cautela, porque nunca se sabia de onde viria o próximo golpe. Porque, dizia o Hobbes, o homem é naturalmente mal. Os instintos humanos são naturalmente agressivos, violentos. E, justamente, para aqui, o, opa, jogou, acho que está no próximo. E, justamente, o homo homini lupus que aparece aí na tela para vocês, né? Ela tinha para o homem é o lobo do homem, né? E, justamente, para proteger a nossa própria vida, enfim, é que a gente teria, em tempos muito longínquos, a gente que eu digo, seres humanos, né? Teríamos, em tempos muito longínquos, optado por fazer um pacto social e criar um governo para proteger a nossa vida dos atentados que outros homens pudessem fazer. Bom, essa é a visão nefasta, né? Bem, assim, carregada de tintas pessimistas mesmo, né? Que o Hobbes tem, tinha, né? A respeito da natureza humana. Aí, vocês vão dizer assim, nossa, professora, mas... Se eu ficar só nisso, eu vou ficar com uma visão realmente, né? Muito ruim, né? Da humanidade, enfim. Então, é bom a gente saber que existem contrapontos à visão de Hobbes, né? E um dos contrapontos que eu trouxe aqui para a gente ver juntos é, precisamente, a teoria deste pensador, esse filósofo, né? Franco-suíço, o Jean-Jacques Rousseau, né? Que tinha uma noção bastante diferente a respeito da natureza humana em relação à visão sombria, né? Que o Thomas Hobbes tinha. Então, o Jean-Jacques Rousseau, ele também partia da ideia de um certo estado de natureza, né? Então, eu dizia o seguinte, ó, antes de viver como a gente vive hoje que tem um governo, tem um estado, né? Que tem leis, normas, regras, enfim. A gente vivia solto no mundo, né? Solto no mundo, nesse estado de natureza mesmo, assim, né? Em que a gente meio que fazia o que queria e não tinha muitas normas e tal. Só que se o estado de natureza para o Hobbes era muito complicado, a gente vivia com medo, né? Pela nossa própria vida e pelas nossas coisas, porque o homem era o lobo do homem e vivíamos num estado de guerra de todos contra todos. Para o Rousseau, essa situação era diferente. Ele dizia o seguinte, olha, antes de vivermos na sociedade civil, a gente vivia um estado de natureza em que a humanidade e os homens podiam revelar o quanto eram o quanto eram bem constituídos fisicamente. Então, já começava por aí. Isso que ele chamava de, vejam aí na tela, isso que ele chamava de bom selvagem, que era o homem, o ser humano típico desse momento aí, que ele chama de estado de natureza, né? Esse bom selvagem tinha inúmeras características que o Rousseau designava como características positivas, a começar pela sua compreensão física. Então, era um indivíduo, era um ser humano que estava o tempo todo medindo forças com a natureza, horas, porque precisava caçar para se alimentar, precisava pescar, precisava correr, precisava escalar, precisava se proteger das intempéries do clima, precisava medir forças com a natureza o tempo todo para sobreviver. E isso fazia com que este indivíduo, esse ser humano desse momento, se tornasse um ser humano no alvorecer, no apogeu, no apogeu? Existe apogeu, né? No apogeu, não sei se eu inventei essa palavra agora, no ápice das suas características físicas, tá certo? Então, para começar aqui, já uma característica extremamente positiva que o Rousseau encontra era precisamente a compreensão física desse homem em estado de natureza desse indivíduo, em estado de natureza. Para além disso, um indivíduo muito seguro de si, muito confiante, sabedor de suas forças, conhecedor de suas capacidades, de suas habilidades, e buscando sempre desenvolver suas potencialidades, sendo elas de um ponto de vista físico e de um ponto de vista psicológico, psíquico também, né? Então, percebam como que o retrato que o Rousseau faz do Bom Selvagem, que era piedoso, que era esse ser humano que tinha compaixão e mostrava muita compaixão para com outros seres humanos, para com outros animais, tá certo? Então, esse ser humano forte, fisicamente, piedoso, né? Com compaixão, compassivo. Vejam que o retrato que o Rousseau pinta da natureza humana é um retrato que, em muitos sentidos, é, assim, oposto ao retrato que Rousseau, ou que Hobbes, havia pintado mais ou menos aí 100 anos antes, no século anterior, tá certo? Aí vocês vão me dizer assim, tá, professora, eu entendi a visão do Hobbes, eu entendi a visão do Rousseau, mas quem estava certo? Então, uma das belezas de toda essa discussão, assim como das discussões de inúmeros outros assuntos que concernem a nós, seres humanos, que concernem a nossa alma, a nossa natureza, a quem nós somos, como estamos no mundo, né? É que uma das belezas é precisamente o fato de que não há uma resposta pronta, acabada, final. Não é uma questão de múltipla escolha, A, B, C, D, que só marca o Xzinho na letra certa, e aí isso acabou. Mas é mais do que tudo uma questão em que, quanto mais a gente discute, e sobre a qual mais a gente repensa e reflete, tanto mais elementos vão surgindo para apimentar e para refinar a discussão. Ah, professora, mas e se não tem uma resposta pronta, certa e acabada, então não vale a pena discutir? Bem, eu sou do partido de que sempre vale a pena refletir, dialogar e discutir sobre assuntos propriamente humanos, né? Aliás, é isso que nos diferencia do restante de todos os outros animais, né? Do reino animal, é o fato de que nós somos capazes de refletir sobre nós mesmos, de pensar sobre nós mesmos, e para além do refletir e do pensar, agir também sobre nós mesmos na busca por uma humanidade cada vez mais exacerbada, cada vez mais cultivada, né? Então, essa querela Robson e Rousseau, ela certamente está longe de acabar, está longe de encontrar um final, certo? Aí, antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, eu deixo para vocês um roteiro do estudante, em que vocês vão se dividir em grupos, agora é com o professor, a professora de vocês na sala de aula, e em grupos vocês vão discutir esta questão, que diz assim, aconteceu uma série de eventos, tá? Uma série de fatos, e aí você e o seu grupo foram parar em uma ilha deserta. Então, sei lá, vocês estavam viajando de avião e esse avião caiu bem numa ilha deserta, tá? E aí o que acontece? Para sobreviver, vocês precisam se organizar. E aí a gente já tem que partir do pressuposto de que há mais chances de uma sobrevivência se estando todos trabalhando juntos cooperativamente do que estando todos separados, né? E para se organizar, vocês precisam responder a cinco perguntas, que são essas que estão aí na tela. Um, indiquem cinco normas fundamentais para convivência, para sobrevivência na ilha. Dois, explique por que essas normas são fundamentais. Porque também você não vai colocar lá uma norma do tipo ninguém pode tomar água de coco, né? E você não vai explicar por que ela é fundamental, né? O porquê dessa proibição. Então, precisa trazer aí a justificativa para cada uma das normas que vocês estabelecerem para essa convivência, em busca da sobrevivência, né? Três, o que garantiria a obediência às normas fundamentais? O que garantiria a vocês, enquanto grupo, que esse grupo fosse coeso ali na obediência dessas normas? Quatro, quem seria responsável por resolver os conflitos que não estivessem previstos nas normas fundamentais? Porque, gente, é impossível em cinco normas prever todos os eventos e fatos e conflitos que podem acontecer. E quando acontecessem eventos, fatos e conflitos que saíssem dessas normas fundamentais? Quem resolveria, hein? Quem seria a pessoa considerada mais apta para isso e por quê? Tá certo? E aí a questão número cinco, que diz assim. Como seria escolhido esse responsável por resolver os conflitos? Então, todo mundo votaria? Teria que ser uma votação por unanimidade? Ou cada um se candidataria, apresentaria os seus motivos? Ou então o mais forte iria tomar essa posição? Tudo isso são questões para vocês discutirem e debaterem. E percebam que fazendo esse exercício em grande medida, vocês estão mobilizando questões que concernem, que dizem respeito à natureza humana. Tá certo? É um exercício interessante para vocês fazerem em grupos. Deixo aí na tela mais um pouquinho para vocês verem, então, o roteiro do estudante. E vou me despedindo de vocês com todo carinho desse mundo. Na próxima aula estaremos juntos conversando ainda sobre vantagens, desvantagens, desafios e benefícios de se viver em sociedade. Combinado? Cuidem-se muito, muito. Um grande abraço a todas e todos e até breve. e até a próxima aula. A CIDADE NO BRASIL